Muito boa tarde, senhoras e senhores. Está no ar o RCN Sports, o seu programa esportivo de três lagoas. Claro, não tem que ser bem informado, por que não, né? Cestou, papai? Já cestou e a minha garganta, ó, pifou de vez. Então, se engasgar a segunda pra terceira, não leve a mal, não, tá bom? Olha só. Ah, diretor, hein? O que eu falei pra você ontem? No choque rei, deu Palmeiras, rapaz. Apesar que o São Paulo jogou muito mais, muito melhor do que o... Mas muito melhor não existe, né? Jogou melhor que o Palmeiras. Mas, enfim, o Rony marcou um gol logo no início e o time do Abel retrancou, meu filho. Aí ficou difícil, hein? O time do Rogério Senna precisa melhorar aí a pontaria. Eu já estou com a garganta zoada. Garganta doendo. Meu time perdendo. A mulher me colocou pra fora de casa. Estou triste. Estou triste. Carol, conta pra gente como foi São Paulo e Palmeiras, vai. Com o gol do atacante Rony, o Palmeiras se deu melhor do que o São Paulo no choque rei disputado na noite desta quinta-feira no Estádio do Morumbi, válido pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Ao conquistar esses três pontos, o Alviverde permanece na ponta do Grupo C com 23 pontos, além de se manter como líder geral da competição. Já o Tricolor, mesmo com a derrota, mantém a primeira posição do Grupo B com 17 pontos. O único gol da partida saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo. Dudu encontrou Marcos Rocha, que cruzou para Rony cabecear a bola, bateu na trave, desviou nas costas do goleiro Thiago Volpi e entrou no gol. As duas equipes voltam a entrar em campo no domingo. O Tricolor visita o Mirassol, enquanto o Alviverde disputa o Clássico com o Santos. Ai, ai, viu? Vou te contar, viu? E ontem o diretor estava todo eufórico, feliz, não. Clássico a gente vai ganhar, clássico... Comprou fogos, comprou fogos, comprou uma cervejinha, comprou um pedacinho de carne e lá soltou os fogos da onde? Ai, meu Deus. Não, mas vamos falar sério agora. Você que está me acompanhando, o São Paulo jogou melhor. Foram esses 15 minutos de bobeira aí, que levou o gol, mas depois o time Tricolor foi muito... O Marquinhos, diretor, você viu? O Marquinhos jogou um bolão, cara. Eu só não entendi por que o Luciano entrou, que a torcida pediu o Luciano. Ele entrou e foi lá e meteu, quase que meteu uma voadora no cara lá, gente. Pelo amor de Deus, não é possível. Não é possível, não, mas o Luciano, na época da voadora dele, estava brigando. O Luciano tinha acabado de entrar, não dá para entender não, viu? Eu não consigo entender. Mas, enfim, vamos ouvir então aí o que o Rogério Senna justificou aí essa derrota. Com o jogo, o Palmeiras teve melhor no início do jogo, né? E eu acho que nós tivemos a infelicidade do Diego tomar aquela bolada no rosto, né? Ter que deixar o campo e nesse minuto, em dois minutos, eu não sei quanto ele ficou fora. Além de entrar pelo lado errado do campo, o médico devia dirigi-lo pela esquerda do campo, já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo e não pela direita do campo, onde a gente teria que atravessar o campo novamente, né? Um pouco de atenção também do médico que tem que estar atento a isso. Mas, nesse momento que a gente fica com o jogador a menos, justamente a gente toma o gol do Palmeiras. E o Palmeiras estava melhor naqueles primeiros minutos do jogo. Depois, eu acho que o São Paulo foi superior no restante da partida. Teve suas finalizações, suas chances, bola na trave, boas defesas do Everton. Então, assim, eu vejo que nós jogamos uma boa partida. Temos que tirar muita coisa positiva desse jogo. Claro, não lamentar o resultado dentro de casa, a derrota no Clássico é sempre muito ruim. Mas a maneira comportamental do time foi boa. O time teve a bola e tentou de todas as formas o gol. E teve a oportunidade real de fazê-lo. Não conseguiu. E o time do Palmeiras conseguiu aí quebrar um tabu desde 1997, rapaz. Hoje é muito tempo, hein, diretor? Não sabia que era tudo isso, não, hein? Vamos ouvir, então, aí, meu amigo português. Eu, eu, Israel, adoro o trabalho desse técnico. Independente ou não se ele ganhou do meu time ontem, mas eu gosto do trabalho do Abel. Inclusive, inclusive, o Benfica já mandou euros, euros pra ele. Fló, vem, vem, papai. É, meu filho, tem muita gente de olho aí no trabalho do Abel. Vamos conferir o que ele falou sobre a vitória aí do Palmeiras em cima de São Paulo. Eu, nós mantivemos os nossos grandes comportamentos. Não fizemos grandes alterações. Na nossa saída de bola, algumas vezes, fazemos isso. Ou vamos mais subido, ou mais na linha de quatro. Mas, acima de tudo, o que eu gostei muito foi os primeiros 15 minutos. A equipa entrou com muita personalidade, entrou com muita confiança. Um grande jogo contra uma grande equipa. E, às vezes, quando dizem que o Palmeiras é só o Palmeiras que tem bons jogadores, e vocês viram que hoje, como podem ver, o São Paulo tem uma equipa com muita qualidade também. E é isso que, às vezes, as pessoas não conseguem avaliar a qualidade técnica dos jogadores, dos elencos. Agora, a parada é que, às vezes, nem sempre as equipas mais qualificadas fazem o melhor time. Agora, o que nós pudemos ver aqui, e eu já joguei contra muitas equipas aqui no Brasil. E esta é uma equipa que, tal como o Palmeiras, pode lutar perfeitamente pelo Paulista. Tem essa competência, como foi o ano passado. Tem uma equipa muito bem trabalhada. Não joga com pontas declaradas, porque o Sara e o Igor não são pontas. São meias atacantes que jogam por dentro. Uma equipa que faz muito jogo interior. E, como disse, nos primeiros 15 minutos nós estamos muito bem. E depois houve aqui uma reação contra o lado mental do jogo no jogo. Ou seja, um jogo até aos 15 minutos. Depois dos 15 minutos, a nossa equipa, como já estava em vantagem, E isso tem a ver com o fator mental. Começámos a não ser tão fortes, sobretudo nos gatilhos de pressão que temos no primeiro momento. E, no momento que tínhamos bola, a não termos essa mobilidade que falaste para passar e dar a linha de passe. Sabíamos que o adversário ia reagir ao golo sofrido. Sabíamos que íamos ter que defender mais um bocadinho. Mas, onde nós temos que continuar é, no momento em que temos bola, Ter a mesma dinâmica, mostrarmos para o jogo, passar e dar linhas de passe. E foi só isso que faltou. Foi no momento em que nós tínhamos bola, Continuámos com a mesma atitude mental, a mesma coragem, E a mesma valentia de passar e dar linha de passe e jogar sob pressão. E sempre que conseguimos fazer, mesmo na primeira parte, Conseguimos sair da pressão do nosso adversário. A verdade é que o senhor Abel Ferreira retrancou o seu time. Essa é que é a verdade. O São Paulo dominou toda a partida, E aí você retrancou e segurou 1x0. Não tem boca, tá certo? O Palmeiras venceu, ponto final. Agora é a página virada. Sábado já tem jogo, domingo tem jogo já, inclusive, também, no Paulistão. Tem um recado, olha, um recado importantíssimo para você que quer economizar dinheiro. Você viu a gasolina, né? Viu? Subiu ontem. Fala aí, André! Vindo da Inovatec, transformamos a sua bicicleta comum Em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Tá certo, André? E, ó, só para encerrar, o Barcelona empatou o 0x0 dentro de casa com o Gata Lassaray pela Liga da Europa. Partida que você conferiu aqui ontem. Ô, diretor, obrigado por ter avisado. Ontem teve um partidaço da Liga da Europa. Gente, eu peço desculpa para vocês. A garganta já chegou no pó da goiabeira, rapaz. Das 6h30 no RCN Notícias, RCN Esporte. E vem aí o Pulseira de Prata. Então, segura. É um intervalo rapidão. Na verdade, a gente vai encerrar o TVC agora junto com o RCN Esporte. E eu já volto no Pulseira de Prata. Tem uma entrevista especial com a sobrevivente, hein? Se liga. Fica aí. Tchau.